Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo De alma e cor brasileiras Suas conquistas ribeiras Seu ritmo novo Não contará nossa história Por não saber Ou por não fazer juros Não curtirá nossas festas Tu cujo Quem avistar o Amazonas Nesse momento E souber transbordar De tanto amor Esse terá entendido O jeito de ser Do povo daqui Tudo bem De menos Se essa Abaixo De menos Basta Não Comparar lias Obrigado.